Doutor Pressão, o trator da brigadeira Doutor Pressão, DJ Naldo, o brabo do brega funk Me mandou embora da sua vida, terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem se acabou amor que seja eterna sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem se acabou amor que seja eterna sacanagem Alô Mário, o centro é show, tamo junto E me mandou embora da sua vida, terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem se acabou amor que seja eterna sacanagem Vai senta, vai senta, vai senta e vai sentando com vontade Vai senta, vai senta, e vai sentando com vontade Aquele pico DJ Naldo O bravo do bravo O meu parceiro Rio do Cactus Malta Tamo junto Alô Mário O Cente Show É nóis Tiaguinho Bacana Tô tudo pressa O parceiro Iago De Mossoró Tamo junto É nóis Alô Rodolfo Alô Cheta Promoções